Cazão, você não quer mais errar, Luiz, o Vladimir foi o grande articulador da democracia. Sim, por isso. Perde a articulação do Vladimir, nenhum deles tinha, nem o Cazão, nem o Magra, nem o Magrão. Eu era revolta, o Magrão era o acima da média e o Vladimir era o articulador. Quando a coisa estava calma, eu aparecia, entendeu? Cazão. Espera só um pouquinho, só um pouquinho. Não, Luiz, pergunta a você, depois eu pergunto. Vai, Juca, vai que eu pego a sua esteira. É que você falou da questão da luta contra a dependência química. Eu queria que você contasse para as pessoas o que foi o dia que você, já comentarista da TV Globo, se viu diante do Cavern Club em Liverpool e o que você fez? Já foi em 18, fui naquele amistoso com a Croácia. Croácia, Áustria e foi para a Rússia. Então, cara, assim, foi o primeiro evento que eu fui fora do Brasil que eu tive que cuidar de mim. Porque em 16, a Olimpíada foi aqui e as minhas psicólogas estavam tudo do lado. Foi ótimo para mim, mas eu não estava convencido da minha... Eu preciso, eu sou intenso, cara. Eu preciso saber detalhadamente o que está acontecendo comigo. E eu fui para lá, para a Rússia, com o propósito, já falei, inclusive no Fantástico, na série, falei no final da França, da França e Croácia, que eu fui para lá com o objetivo de sair daqui sóbrio, fazer a Copa sóbrio e voltar para a minha casa sóbrio. Era o meu prêmio, era o meu troféu, era o primeiro evento que eu ia, não ia beber, não ia fazer nada. E lá em Liverpool, nós saímos, vou contar assim, tem que deixar bem claro que a equipe da Globo toda sempre colaborou com a minha recuperação, nunca ofereceram uma bebida. Eu saía com os caras, os caras pediam vinho, às vezes o garçom vinha, eu me conhecia, os caras vinham e falavam, não, 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 para ele não. Sabe, então eu fui super bem cuidado pelas pessoas que trabalhavam comigo na Globo. Mas aí uma noite, nós saímos a pé para o Liverpool, eu, Mauro Naves, não, Mauro Naves estava, Mauro Naves, um monte de gente e tal. Pô, aí ouvimos um puta som dos Beatles e tal, é aquele beco lá, vamos entrar. Nós entramos no beco assim, cara, estava todo mundo na rua, todo mundo bebendo cerveja, mulheres bonitas, os caras bonitos, sabe, o som rolando. E nós fomos andando, quando eu cheguei lá, eu me deparei na porta do Caverniclub. Aí você chorou. Eu sou apaixonado por rock and roll, desde garoto. Eu prefiro os Rolling Stones, mas eu reconheço a história dos Beatles e gosto muito dos Beatles. A diferença dos Rolling Stones, que eu mais prefiro, é pela rebeldia, né? Os Rolling Stones foram rebeldes desde o início. Os Beatles eram bons moços, né? Até se falava, você quer curtir, sai com os Rolling Stones, mas para casar, casar com os Beatles, né? Então eu estava na porta. E aí ficou, vamos entrar, vamos entrar, puta, é mal barato, não sei o quê. Aí eu fiquei ali, puta, entro, não entro, entro, não entro, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí eu falei para os caras assim, ó, gente, eu não vou entrar. Eu tirei uma foto com a estátua do John Lennon. Falei, ó, gente, eu não vou entrar. Eu vou para o hotel, beleza. Aí uma produtora que estava lá, que estava louca para entrar, que estava se divertindo, ela falou assim, eu vou com você, eu vou embora com você. Beleza, nós fomos dois juntos. Chegamos, eu cheguei no quarto. Eu fiquei, cara, eu falei assim, não é possível que eu não vou entrar, cara. Pô, eu vou voltar lá. Tirei a roupa, pus o pijama, deitei, levantei, falei, vou pôr a roupa, eu vou lá. Eu tenho que ir lá. E aí, eu tomei, eu falei, vou tomar meu remédio rápido, porque depois que eu tomar o remédio, eu não posso sair. Aí eu tomei. Mas mesmo assim, a minha cabeça estava tão agitada com aquilo, que eu queria sair. Para ir lá, eu falei, pô, eu vou entrar no Caverna do Clube, cara. Aí eu parei, aí eu aprendi uma coisa no meu tratamento, que é uma coisa interessantíssima, que eu acho que só quem faz o tratamento consegue. Chama a resolução de problemas, RDP. Que a gente estuda lá na clínica, a gente coloca uma situação delicada, tá? Aí você vai pegar os prós e os contras dessa situação. E depois, no fim, você vai escolher um resultado e vai colocar ali. Então, por exemplo, isso aí, eu fiquei um ano, um ano e meio fazendo escrito. Agora eu tenho isso na cabeça. Então, o que acontece? Eu chego numa determinada situação, vem automático na minha cabeça. Caverna do Clube. Os prós. Pô, eu gosto de rock and roll, eu gosto dos beats, isso aqui é histórico, eu vou entrar. Vou me divertir. Os contras. Pô, vai ser difícil não tomar uma cerveja lá. Se você tomar uma cerveja, você não vai tomar uma, vai tomar um monte. E aí, você sabe o que vai acontecer. Talvez você tenha recaída. Eu já ia recair com a bebida, porque eu já não bebia, né? Tem uma recaída. Então, você analisa os prós e os contras, aí eu olho e falo assim, pô, não vou entrar. E aí, eu me convenço quando eu faço RDP, porque a resposta da RDP pra mim, ela é bem convincente. Porque os contras, cara, os contras é pesadíssimos. É pesadismo. Os contras. Cara, se você entra lá, você vai beber, pode beber um monte, aí você vai voltar pra aquela vida que você tinha. Você quer viver aquela vida? Eu não quero viver aquela vida. Então, eu me convenço. E hoje isso... Você entrou ou não entrou? Não, eu fui embora. Olha, pra sua tranquilidade, é tudo fake hoje em dia, não é igual dos Beatles, Luís.